Salve galera, tamo aqui com o Rasatada Tuk Só mando fazer um videozinho aí, ó Ferrinho que vai ao óleo, todo solto, vou apertar agora O óleo dela vai aqui, entendeu? O cara já tá quebrando aqui, ó Esse borrachinho quebrou o outro lá dentro Entendeu? É essa base aqui, ó Que a galera tem dúvida, pra que aquele ferrinho que vai ali, entendeu? O cara tá na gama e brabo, pô Aqui, ó, a galera quer saber por que esse ferrinho aqui Tem um cabeçote, esse caninho, tá vendo? Ele vai no mangote, que o dele tá torto Mas ele vai envolvido por fora aqui, entendeu? Aí ele vem aqui, ó O cara perdeu aqui, fez a adaptação Essa base de ferro aqui, ó Então abastece por aqui, entendeu? Ele continua tendo a tampinha original, ó Só que não mexe nela E abastece o óleo aqui E esse borrachinho lá naquele mangote, entendeu? Esse é o Matano Etuk Tô aqui trocando a correia dentada Deixa o correio estourar O meu carro tá todo lascado Não tem nada elétrico ligado Essa aqui, ó Deu Matuk carburada Com o sistema da injetada, tá vendo? Essa aqui é da injetada Gambiarra danada Não é mais dela, canopla Aí, ó Passo dois por cima Aí já colocaram a bateria aqui, ó Não tá mais lá atrás, entendeu? Tem essa adaptaçãozinha aí Mas é uma... Uma truquezinha Engraçado que ela tem todo o suporte da injetada Tem coletora carburada, ó Mas o mangote aqui é injetado Tá vendo? Ó Mangote da injetada Fiação não tem, arrancado tudo Não tem marcador de óleo De água, nada Não tem mais o chicote, arrancado Eu só instalei esse carburador Toquei óleo E filtro, entendeu? Tem muita coisinha pra mexer aqui Não tem mais a caixa ali Do sistema de ar Mas tá aí Uma batalha